A gente está descarregando aí, não deixa me colher. A gente adora essa e essa pequena, não é? Bom, eu também. Eu estou nessa. Juliana, você está em todas? Não, todas não. Tem muitas coisas em todas. Eu também gostei dessa, vamos montar esses feios. Fecha o alinho, fecha o alinho. Fecha o alinho, fecha o alinho. Não basta manhar aí tanto, você não vai? Rodrigo. Rodrigo aí, cara. Rodrigo aí, cara. Rodrigo aí, cara. Rodrigo aí, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o laboratório Vamos lá para o laboratório Filipe Filipe Vamos lá para o shopping Para o laboratório Para amanhã Filipe Filipe Olá Eu sou brasileira Abreu Meloni Kroft Não Fé mais fruto Felicia Assim você me mata Ai seu chique Ai ai seu chique Ai ai seu chique Abreu 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 구